Fala Fiel, aqui é o Renan Areias, aqui é o Guilherme Mantuan, aqui é o Vinícius Delamore, aqui é o Fabrício Oia e contamos com o apoio de vocês, às 19h, terça-feira na Arena Corinthians, contra o Botafogo, na grande final do Brasileiro Sub-20. Vai Corinthians! Conto com o apoio de vocês, vai Corinthians! Fala Fiel, aqui é o Guilherme Mantuan, e eu conto com o apoio de vocês, terça-feira Renan, eu vou te bater, Renan! Vem pra cá, vai, para de graça! Fala Fiel, aqui é o Guilherme Mantuan, conto com o apoio de vocês, terça-feira Ah! Oxi! Ontem foi a primeira e certinho já deu Fala Fiel, aqui é o Vinícius Delamore, contamos com o apoio de vocês, na terça-feira, na Arena Corinthians, na final Botafogo e cacete! A gente já ficou lindo de Botafogo, né mano? Eu sempre erro nesses nomes, né mano? Caraca, foi igualzinho ontem, mano! Ah, Renan, até agora você ficou mais aqui, Renan! Pode ir? Fala Fiel, aqui é o Fabrício Oia, e a gente tá... Não! Tá, tá lá convidando, né? Ah, pode falar então! Fala Fiel, aqui é o Fabrício Oia, e 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 o Fabrício Oia